Fala aí pessoal, Cristiano Macedo aqui com vocês em mais um vídeo sobre Trello. E hoje vou mostrar novamente, faz muito tempo que eu gravei o último vídeo, como você cria a sua conta do Trello e fazer as primeiras configurações e apresentações do que é o Trello e como você pode utilizar no seu dia a dia. Tem também no link aqui da descrição, deve ter aqui para você um link para um treinamento do Trello, isso mesmo, um treinamento do Trello passo a passo avançado com vários recursos. Bora para o vídeo! Vamos lá pessoal, novamente bem-vindo a esse treinamento de Trello e agora vamos criar a sua conta e fazer as configurações e apresentações iniciais de como funciona o Trello. Tem a opção do Trello gratuito, ele tem planos pagos, mas na versão gratuita você já consegue fazer muita coisa e ainda compartilhar com até 9 pessoas, 9 mais você, totalizando 10 pessoas por área de trabalho e por quadro. Já com isso você já consegue iniciar e fazer a gestão de todos os seus projetos e avaliar se a sua empresa, o seu projeto, necessita da versão paga. Mas vamos embora, vamos criar a nossa conta do Trello. E aí você tem a opção de entrar com o seu e-mail do Google, da Microsoft, da Apple ou até mesmo com o Slack. No caso aqui, vamos entrar manualmente com o e-mail escolhido e vamos fazer o cadastro aqui junto com vocês. Vai chegar uma confirmação de e-mail na sua caixa de entrada, no e-mail que você colocou anteriormente e aí você clicando nesse link vai abrir essa tela para você, para você colocar o seu nome completo e criar a sua senha. E aí aparece essa tela para você e você vai clicar em criar conta. E essa daqui é a tela inicial do Trello, depois que você faz o seu login, cria a sua conta. E aí ele mostra aqui a figura do lado, o que é o Trello, com suas listas e cartões e cards. Cada coluna é uma lista e cada um desses retângulos aqui, não dá para ver muito bem, mas cada um desses retângulos aqui são os cartões ou cards. E aí aqui ele pergunta o que traz você aqui hoje, organizar ideias e trabalhar, acompanhar tarefas pessoais e afazeres, gerenciar projetos de equipes ou criar e automatizar fluxos de trabalho da sua equipe. E aí você pode selecionar uma dessas daí ou apenas pular. Note que nas duas primeiras ele tem a opção de continuar e nas duas últimas ele pergunta se você quer experimentar o Gira, que faz parte do mesmo dono do Trello, vamos assim dizer. Mas aqui no caso vamos usar o Trello. Ele aqui, na próxima tela, já fala que tudo começa num quadro. Você vai entender que o Trello é separado por áreas de trabalho e dentro de cada área de trabalho você pode criar até 10 quadros. E dentro de cada quadro, de cada quadro que você vai fazer a gestão da sua equipe, você pode ter até 10 membros. E aqui ele já pergunta se você quer criar o seu primeiro quadro. Ou aqui embaixo tem a opção de pular. Não sei se dá para ver muito bem aí no vídeo, você pode pular e criar o quadro depois. Vamos pular. Na tela seguinte, ele já pergunta se você já quer convidar alguém para a sua equipe, para fazer parte da sua área de trabalho e dos seus quadros. Vamos pular também. Na próxima tela, ele aparece a opção se você quer testar o Trello Premium por 30 dias ou apenas pular. Vamos pular também para ir direto ao quadro e a tela inicial após você criar a sua conta no Trello, o que aparece para você. Bem, aqui estamos na tela inicial depois que você cria a conta e note que ele já criou um quadro para você. E vamos fazer o seguinte. Aqui nessa opção em cima, aqui ó, quadros. Vamos clicar nela e dar um retorno de tela para você entender como funciona o Trello. Bom, aqui de cara, vemos nesta parte esquerda superior, a opção de quadros, que você pode selecionar, membros, tabela e calendário. Essas outras duas opções aqui, você precisa ter a conta paga para ter esse tipo de visualização. Vamos voltar para a opção de quadro. Note que aqui em cima, ele já te mostra templates de quadros já prontos. Vamos abrir aqui um de gestão de projetos. E esse daqui, sistema de produtividade para você entender. Mas aqui você já pode perceber que cada retângulo desse daqui é um quadro. E um quadro de exemplo. Na nossa área de trabalho, a gente só tem esse meu quadro do Trello que criou automaticamente. Então aqui a gente pode criar dez retângulos desse daqui. E cada retângulo é um quadro. Que você pode criar um quadro gestão pessoal, um quadro trabalho, um outro quadro para você compartilhar com alguém da sua equipe. E assim sucessivamente, de acordo com a sua necessidade. A primeira coisa que eu recomendo fazer é fechar esses templates aqui, só para a gente ficar de olho nos nossos quadros. Vamos pegar aqui e já criar um novo quadro. Veja que ele já aparece quando a gente clica em criar novo quadro. Ele pergunta título do quadro e vamos fazer treinamento Trello. E a área de trabalho. Caso você tenha várias áreas de trabalho, ele vai perguntar qual você quer. E também pergunta se é particular ou uma área de trabalho para todos os membros que estejam configurados dentro da sua área de trabalho. E aqui a gente já pode selecionar um fundo. Vamos colocar um fundo azul. Treinamento Trello. Área de trabalho. Visibilidade, área de trabalho. Criar. E ele já criou o nosso primeiro quadro do Trello. E o Trello funciona no sistema de Kanban. Que é para você controlar as tarefas e fluxo de atividades. Então, basicamente seria uma lista a fazer. Veja que apenas clica no nome, dá o Enter e ele já cria a lista. E fica a opção ali, adicionar outra lista. Clicamos ali em andamento. E vamos adicionar mais uma. Concluído. Opa. Criamos as nossas três listas dentro aqui do nosso primeiro quadro que criamos. Treinamento do Trello. E aí, o que seria a fazer? Vamos fazer aqui, criar os cards. Aula 1. E assim sucessivamente todas as aulas que temos a fazer. E aí, as opções que temos, né? Aquela facilidade de clicar no cartão e arrastar. E você pode ver que o card aqui está bem pequenininho, né? O card que a gente viu nos templates estava grande. Porque tinha várias opções que a gente já consegue visualizar do lado de fora do cartão. E lembrando que o que você está acessando no computador, você acessa também no celular. Então, você consegue fazer essa intercambiabilidade de informações. Você pode no seu celular adicionar fotos diretamente numa função do clips e já tirar a foto e carregar direto no Trello, o que não carrega e sobrecarrega o seu celular com várias fotos, né? Você consegue colocar links e demais informações. Vamos abrir o card aqui para explorar melhor. Então, note que a gente tem aqui a opção de descrição. Embaixo aqui, comentários. Podemos escrever comentários. Então, você pode colocar informações aqui e conversar com a sua equipe dentro de cada card. Você pode ingressar dentro daquele cartão, sair e colocar outros membros que estejam dentro da sua área de trabalho. Colocar dentro do cartão para, tipo, chamar a atenção dele. Criar as etiquetas, né? Então, vamos criar aqui a primeira etiqueta. Temos aqui a etiqueta pendência. Depois, vamos explorar isso. Isso daqui é apenas um inicial do Trello, para você entender. Checklist. Conseguimos colocar checklist com várias atividades. Apenas clique em adicionar. A gente coloca os checklists. E aí, consegue colocar as tarefas. Tarefa 1. Tarefa 2. E assim sucessivamente. E agora eu vou mostrar alguns quadros de exemplo para vocês, para vocês verificarem a sua aplicabilidade. Que é dos mais diversos setores das empresas e suas necessidades. Aqui eu estou num quadro chamado gestão de manutenção. Cada uma dessas colunas que eu estou passando com o mouse aqui, que vocês podem observar, é uma lista. Você pode criar quantas listas for necessário com o seu respectivo nome. E cada lista você vai colocando os cartões. Então, aqui você pode ver que nessa primeira lista, backlog, tem dois cartões. E este quadro, como é para gestão de manutenção, coloquei aqui alguns itens que são necessários para efetuar a manutenção. O que você pode observar aqui em cima, esses tags aqui, são chamados etiquetas. Então, as etiquetas também você pode criar e personalizar da maneira que achar mais prudente para ficar com uma gestão visual mais fácil. E aqui, nesse card aqui, bomba 1, eu coloquei a etiqueta imediata. E aqui a criticidade alta e tempo estimado, são campos personalizados que também dá para incluir e criar na medida da sua necessidade. Entrando dentro de um cartão, podemos ver aqui que dentro do cartão, temos um campo para colocar uma descrição. Temos aqui, mais abaixo, outro campo para inserir comentários. E cada comentário e atividade que é colocada em cada card, é registrado a data e horário. Então, é mais fácil rastrear as alterações e atualizações feitas naquele cartão. E dando mais uma informação, cada quadro desse daqui, é possível colocar até 10 pessoas no plano gratuito. E dá para se acessar tanto pelo computador quanto pelo celular. O que um usuário alterar em um dispositivo, seja no computador ou no celular, vai alterar para todos. Da mesma forma que a consulta via celular ou computador vai ser a mesma. E aqui, mais um exemplo que é bem aplicável também. Dá para fazer gestão de ferramentas, ferramentas tanto coletivas. Deixa eu até colocar mais para o canto aqui. Ferramentas coletivas, 32 ferramentas aqui. Então, é possível fazer a gestão de todas as ferramentas da sua equipe através de fotos. E ainda colocar aqui quando que foi retirado do almoxalifado e devolvido. Além de ferramentas coletivas, dá para se fazer uma gestão de ferramentas por caixa de ferramenta. Então, é possível fazer um checklist aqui, fotográfico de todos os itens que tem dentro da caixa de ferramenta. E aí, colocar a identificação de quando foi entregue aquela caixa de ferramenta e quando foi devolvido. E se algum desses itens danificar, a gente ainda pode vir aqui. Vou criar uma etiqueta rapidamente aqui para vocês verem. É só clicar em criar etiqueta, danificado, criar, pronto. Vamos imaginar que isso daqui estava danificado ou se danificou com o uso. A gente pode colocar danificado e já fica a identificação. Mais uma aplicação que eu compartilho com vocês é fazer o RDO. Normalmente, em todas as empresas que eu trabalho e implemento o Trello, a gente faz o RDO por semana. Então, por exemplo, na semana 27, a gente pode colocar ali a data. Cada cartão vai ser a data. Dentro do cartão, a gente coloca os membros da equipe e aonde eles trabalharam. E ainda é possível colocar aqui fotos dos serviços executados e as etiquetas. A gente pode colocar as etiquetas como o nome dos clientes, aonde estão efetuando aqueles trabalhos. Então, isso é muito útil para aquelas empresas que prestam serviços em vários locais diferentes, em várias empresas diferentes. E aí, pessoal, gostou desse vídeo? Gostou desse treinamento? Deixe aqui os seus comentários, as suas sugestões e as suas críticas também. O que não ficou claro, o que precisou ser explicado, que trarei em vídeos novos do canal. Mas também, se você tem interesse em fazer um treinamento completo do Trello, tem aqui na descrição desse vídeo um link para você acessar o treinamento completo do Trello para você utilizar no seu trabalho e no seu dia a dia. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!